Nessa semana, chega ao porta-curtas o filme Barqueiro, que ganhou o prêmio de melhor curta-metragem no Festival do Rio de 2014. Ele narra de forma sensível a angústia de um homem que se vê obrigado a realizar um trabalho no serviço funerário que ninguém quer fazer. Você tem quantos filhos? É que eu tenho uma de dois anos e... Eu não vou conseguir levar a criança de jeito nenhum. E alguém que você conhece, você já pegou? A gente evita. É difícil. Na sequência, você vai conferir outros filmes que mostram profissões pouco convencionais. Veja no que vai dar o encontro entre um vendedor de bonecos de pelúcia, um mágico e um vendedor de xaropes no curta Truques, Xaropes e Outros Artigos de Confiança. Desculpa aí, velho. Foi mal, foi mal, foi mal, cara. Batei na minha carteira, eu acho que foi quando eu saí lá da financeira. Eu fiquei desesperado, achei que tinha sido você. Eu tô numa maré de azar, mas eu tô achando que esse negócio que a gente vai fazer vai mudar esse quadro. Que negócio, rapaz? Não tem mais negócio nenhum, não. Como é que eu posso confiar o segredo da minha mágica pra um cara que não confia em mim, pô? Claro que você pode confiar, cara. Eu posso provar. Eu tenho como provar que eu confio. Conheça também a história de Mauro Xampu, que além de ter jogado no Ibs Esporte Clube, conhecido como o pior time do mundo, ainda é cabeleireiro. Mauro Xampu, jogador do Ibs, cabeleireiro e homem. Peraí, deixa eu terminar, tem uma televisão aqui, pô. Peraí, tem um pessoal aqui, você que tá no celular. Peraí, escute logo, jogador. Tá, rica. Tudo em função de futebol. Fácil, faço um corte de caminho no voo. Um corte que dá velocidade ao atacante, tiro mais na aerodinâmica do jogador, né? Corte de bicicleta, corte de perna, corte de falta. Também é um corte que dá estilo ao jogador fazer um gota falta, né?